Olá queridos, sejam bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a vocês inscritos, quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem vindo Hoje é dia 26 de outubro de 2019, são exatamente meia noite e 37 minutos, 0 hora Isso aí eu já havia comentado, já tem alguns dias que o olho poderia chegar até o Espírito Santo E esse era meu receio, meu medo, que realmente já está sendo realizado, fazendo resumo, um comitê e as autoridades estão discutindo Quais são as medidas cabíveis para evitar danos maiores quando esse olho chegar nas praias capixabas, nas praias do Espírito Santo Para chegar do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, é um pulo Então, daqui a alguns dias, previsão de chegada de seu olho também na região sudeste E se continuar, vai também na região sul Realmente é algo muito lastimável Impactou o Brasil seriamente A vida marinha, ambiental também De uma forma muito avassaladora Eu vou deixar o link do Gion logo abaixo desse vídeo O Espírito Santo cria comitê de emergência para a possível chegada de óleo no litoral O vazamento de petróleo, que ainda tem origem investigada, já atingiu nove estados da região nordeste do Brasil O governo do Espírito Santo cria um comitê de emergência para lidar com a possível chegada de óleo no litoral do estado O vazamento de petróleo, que ainda tem origem investigada, já atingiu nove estados da região nordeste do Brasil Nove estados atingidos Atingindo o Espírito Santo, mas vão ser dez De acordo com o balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA Nesta segunda-feira de 21, mais de 200 localidades de 78 municípios foram afetados em todos os novos estados do nordeste Alagoas, Baía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe Observem Foto do Orton Veiga É um óleo que está sendo, dizendo que ele é bruto Está se falando isso em algumas mídias, que esse óleo é bruto Então, se ele é bruto, como pode ter DNA da Venezuela? Então, tem umas informações muito estranhas Muito estranhas Se ele é bruto, não foi alterado Então, por que ele tem origem da Venezuela? Não entendi isso Não entendi E, realmente, os voluntários estão prestando um serviço excepcional Mas o grande problema é que muitas pessoas já estão se reclamando de náuseas, de vários sintomas Já está contaminando a população É uma química muito bruta Hidrocarboneto puro Poxa, ele é muito pesado Muito pesado Então, esse óleo, ele está vindo A maioria dele é entre 3 a 5 metros abaixo da superfície Então, uma pesquisadora, uma geóloga, encontrou vestígios desse óleo no fundo do mar Realmente uma origem desconhecida Lembrando que eu não estou afirmando que o óleo está vindo do mar Mas Eu simplesmente estou cogitando que pode vir também do fundo do mar Pode estar vindo do fundo do mar Pode ser um atentado E, realmente, tem que ser bem investigado isso Então, dando continuidade A preocupação é de que esse óleo Que atinge as praias do sul da Bahia Também chegue ao litoral do Espírito Santo Para se preparar para esse momento Um comitê de emergência foi montado Com representantes da Marinha, do Ibama, do Instituto Chico Mendes De conservação da biodiversidade A Secretaria de Estado do Meio Ambiente E recursos hídricos Que coordena também o comitê De acordo com a Secretaria, ainda não é possível Precisar a chegada do óleo ao Espírito Santo Porém, o monitoramento está sendo contínuo O SEAM informou que está em contato permanente com gestores costeiros baianos E recebe a todo momento informações atualizadas dos órgãos federais do meio ambiente O professor de Ecologia e Recursos Naturais Na Universidade Federal do Espírito Santo Professor Luiz Fernando A ação preventiva como a criação do comitê é importante para minimizar os danos Já houve uma falha enorme Que foi não atacar o problema de imediato O impacto desse óleo é muito sério E de uma longa duração Não só a questão do óleo Mas precisamos ter o olhar atento Para o gás natural E preparar a população para uma eventualidade É muito mais barato Fazer essa ação preventiva Mas para isso é necessário um trabalho permanente Então fotos aqui da praia Mais fotos realmente é uma coisa assim Praticamente insana isso Isso é insano Já foram recolhidas Praticamente um milhão Não milhão não, perdão Mil toneladas Mil toneladas Mil toneladas de óleo É muita coisa Muito óleo Tem que ser encontrado Meus amados Muitos parris Tem que ser encontrado Diversos parris Porque Mil toneladas de óleo É muita coisa Está entre 900 toneladas De óleo Muita coisa Sem contar o que está no mar ainda O que está chegando O que não foi retirado Pode arredondar aí Dar um chute O dobro disso Triplo Está chegando Não para de chegar óleo Agora Se fosse um atentado também Por que o óleo não chega de uma vez só Está chegando de pouco a pouco Está de pouco a pouco Então está estranho isso Está bem estranho As manchas de óleo Chegaram no sul da Bahia A cerca de 500 km do Espírito Santo Nas praias de Tacaré e Ilhéus O Ibama ainda está fazendo as análises Para saber se o óleo encontrado Na praia É o mesmo petróleo encontrado Em outras praias do Nordeste Ainda Poxa vida, hein Ainda Nossa Ainda Está fazendo análise Para saber se o óleo encontrado Na praia Mesmo Em outras praias do Nordeste Caramba Bem devagar Esse Ibama também Tem hora que Não sei Talvez o pós está falando demais Nossa Mas é um pústio Para saber Uma coisinha Simples Caramba Vamos agora No R7 Eu vou deixar o link também Do R7 Para acabar Abaixo desse vídeo O avanço do óleo Acende luz amarela No Sudeste Que inicia a prevenção O mesmo também Deve ser feito No EI O poluente Ainda se espalha Pela Bahia Mas São Paulo E Rio Monitora a situação O Espírito Santo Já discute ações Com prefeituras Vamos ver Se temos alguma informação Aqui Eu criei um comitê De monitoramento Participação De Jogos Federais Da Marinha Vamos ver A distância Até a primeira cidade O Espírito Santo Ainda é grande É de 480 km A linha reta Ainda assim O governo Capixaba Fala reuniões Com prefeituras De cidade Do norte do estado Com Conceição da Barra Objetivo Unificar Informações Preventivas A preocupação Faz sentido Uma vez Que as correntes Marítimas Favorecem O transporte Dos poluentes Em direção Mar É realmente Porque A corrente marítima Ela está dirigida Ao sul do país Então por isso Que ela está chegando Mais ao sul Porque tem uma corrente Que vai para o norte E outra corrente Que vem para o sul Então são duas correntes Ou seja O fluxo Das correntes marítimas Se divide No Brasil Uma parte Vai para o norte Outra parte Vai para o sul Do país Então por isso Que foi um pouco De óleo Para a região Do norte E um pouco De óleo Para a região Sul do país Ela se divide Ou seja Ou seja A origem Foi de frente Ali Para o norte E nordeste Mas esse óleo Está descendo Por causa Desse fluxo Dessa corrente marítima Que está trazendo O óleo Está levando o óleo Para baixo Realmente é algo Incrível Incrível Realmente É um evento Que nunca houve Isso aí eu posso dizer Aqui não tem Nada de mais Outros estados Já os demais estados O sudeste Apesar de estarem Mais distantes Do nordeste Também busca Monitorar Antecipar A chegada do óleo O INEA Afirmou Que possui Um plano de contingência Que se encontra No estado de vigilância Realmente não tem como Pessoal Pelo seguinte Eu vou explicar Sabe por que é difícil Conter esse óleo Vou parar o vídeo Por aqui Vou explicar Não é Um vazamento de óleo É Eu vou explicar Fino Ou seja Hidro Eu vou explicar Na linguagem Mais difícil Hidrocarbonetos leves Quando são Hidrocarbonetos leves Já refinados Eles boiam Na superfície da água Daí pode colocar Estender boias E o óleo Contém ali Para ali Ah não Ou seja Ele está vindo por baixo Ele está pesado Então ele Dá aquela afundada Vai parar como? Não tem como Realmente muito complicado A situação do país Se foi um atentado Foi algo de Pessoas muito inteligentes Muito inteligentes Essa é a questão Essa é a questão Porque a gente pensou nisso tudo Pensava nisso tudo Foi realmente Uma jogada de mestre Se foi E vamos torcer Eu repito aqui no canal Vamos torcer Que seja um atentado Vamos torcer Porque a coisa está muito feia Se não for um atentado Se for algo Algo Do fundo do mar Vai vir chumbo grosso É isso que eu estou dizendo Vai vir chumbo grosso Vão acontecer Terremotos poderosos No oceano atlântico Tá? O que significa Que as placas Se caso Estiverem vindo Do fundo do mar Mais uma vez Eu não estou Afirmando Falando Que o óleo Está vindo Do fundo do mar É uma cogitação Pode ser um atentado Mas também pode ser Uma causa natural Porque tem pessoas Que gostam De distorcer as coisas Tem canais aí Né? Vou falar Igual o Bruno falou Jacu Tem um jacuzzi aí Dizendo que a gente Está afirmando A gente não está afirmando Isso é cogitações Não se pode nem cogitar mais Tem gente que vai Distorce as coisas Então Como eu havia dizendo Se Estiver vindo Do fundo do oceano A situação Vai ficar feia Tá? Não é sensacionalismo Nem terror não É fato Tá? Isso é fato É uma coisa muito séria Vamos realmente fazer orações Que seja Venezuela Seja qualquer outro país Porque se realmente Um petróleo bruto Tiver vindo As profundezas Da crossa terrestre Do mar Questão de algum tempo Pode dar um forte tsunami No Atlântico De pegar Todo mundo de surpresa Pelo menos Eu estou um pouco assustado Com os terremotos Que estão acontecendo por lá Ontem Houve um de 6.3 No Atlântico Um terremotos de 6.3 De frente para a África Eu estou de olho Estou de olho De uns meses para cá O Atlântico Tem trepido bastante Mas Pode ser Que isso não seja nada E vamos torcer Que não seja Que isso seja realmente Um atentado Quem gostou De um like Inscreva-se Aperte o sininho Para receberem Notificações Um like Muito importante Para o crescimento E o desenvolvimento Do nosso canal Forte abraço Até a próxima